É claro que o José Aldo e sua equipe não precisam de qualquer conselho ou palpite meu. Mas ainda assim, pela segunda vez em apenas 4 meses, venho a público sugerir que Aldo aceite um desafio lançado na sua direção. Pra quem não lembra, em agosto, logo após ter frustrado o marrento popular Sean O'Malley, Marlon Vera chamou o brasileiro na chincha. Lembro que muita gente torceu o nariz pro 15º do ranking, mas defendi que naquela altura o que mais importava pro Aldo é ter o braço levantado e recobrar parte da moral. Curiosamente foi o que aconteceu, ele e Vera acabaram casados e Aldo interrompeu uma sequência de 3 derrotas. Pós-luta, Aldo mirou em TJ de Lachó, ex-campeão da categoria, o peso galo, que estará livre da suspensão por doping em janeiro, mas quer voltar a lutar em março. Celebrei aqui porque o desafio é na medida, são dois ex-campeões do mundo, tem a exata mesma idade, 34 anos, strikers agressivos e todo um histórico de rivalidade. Imaginem só se Aldo vinga Barão, seu ex-companheiro de Nova União, depois de tantos e tantos anos. Mas também tem aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, e de Lachó tem se mostrado muito pouco interessado nessa possibilidade. O discurso é simples, como não perdeu o cinturão dos galos dentro do octógono, ele quer porque quer, bate ali o pezinho pra receber o taroxote imediato. Até revelou a ESPN que não precisa mais lutar por dinheiro, se quisesse parar hoje poderia, porque ele reinvestiu toda a sua grana numa empresa de temperos e numa franquia de sucos e lanches, e os dois estão indo muito bem, obrigado. Então provavelmente vai rolar um pequeno drama aí, e os matchmakers podem simplesmente não conseguir os contratos assinados a tempo. Mas não é que pintou uma alternativa tão interessante quanto se bobear ainda mais considerando o estágio da carreira? Aldo disse muito bem que não tá pensando agora em taroxote, vai de rodada a rodada tentar reconstruir o nome, pra lá na frente quem sabe ser incontestável de novo. E se é tijolo a tijolo, outra boa vitória é fundamental, independente de quem seja o adversário. Mas claro, vai ter que ser alguém mais à frente no ranking em relação ao Marlon Vera, que é o 15º. E por que não Cody Garbrandt, filho do TJ de Lachó, quando ele mesmo deu essa sugestão? Sim, No Love tinha compromisso pelo cinturão dos moscas com o brasileiro Davidson Figueiredo, mas teve um problema no bíceps e acabou perdendo a vez. Aí a história a gente sabe bem, o Brandon Moreno, mexicano, agarrou a oportunidade, empatou com o campeão e garantiu a revanche imediata. E pra que seu cliente não fique parado enferrujando, o empresário Ali Abdelaciz disse o seguinte ao site MMA Junkie, abre aspas, O UFC deve fazer a revanche. Se esse for o caso, a luta certa pro Cody Garbrandt é a José Aldo no peso galo. Essa luta é digna de 5 rounds e main event. E pra quem acha que o prêmio pela cabeça do Garbrandt é bem menor, vale lembrar que ele ainda é o número 3 do ranking, até 61kg, e TJ de Lachó, seja formalidade ou não, não tá na lista. Em relação à popularidade, o Garbrandt supera o de Lachó, é só olhar os números nas redes sociais, os pay-per-views que eles fizeram, e me parece um encaixe técnico melhor pro brasileiro também. Porque não dá pra deixar de lado o fato de que o de Lachó implodiu o Garbrandt duas vezes, e depois de 3 nocautes brutais consecutivos, o Cody simplesmente não é mais a mesma pessoa. Apesar do bom resultado contra o brasileiro Rafael Assunção, pelo menos pra mim ficou evidente um cara menos propositivo, mais reativo e principalmente tímido, coisa que ele nunca foi. É o que os americanos chamam de gun shy, ou seja, um cara meio temeroso na hora de apertar o gatilho, mais conservador do que antes porque já foi baleado. E o Aldo vem exatamente num processo de recobrar a autoestima, acreditar de novo, assim com força, no potencial e se soltar mais. Também é verdade que o de Lachó foi nocauteado na última rodada, e pode sim, quem sabe, nunca mais ser o mesmo depois da mão pesada da usada. Mas dadas as condições, o Garbrandt com claros problemas de absorção, que já tinha começado a fazer o corte pro peso galo, e sem ser aquele cara intimidador e poderoso do passado, um desafio mais interessante pro atual plano do brasileiro. Então, por tudo isso, repito o que disse há quatro meses. Aceite publicamente a oferta, Aldo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre José Aldo versus Cody Garbrandt? É o desafio ideal pros dois? Enquanto um espera Davidson ou Moreno, e o outro quer escalar a categoria até 61 quilos passo a passo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Um recado rápido aos membros do canal do Sexto Round. Nos próximos dias, vou fazer o sorteio de sete camisas, bonequinho do John Jones, luva do Brave, quadro da família Gracie a todos os membros do Sexto Round, né, antes da virada do ano, e também vou publicar a minha primeira aula sobre comunicação aqui no YouTube. Então, fiquem ligados principalmente na aba Comunidade aqui do YouTube, se você for membro, que todo o conteúdo vai aparecer lá. Fechado? Quem quiser virar membro do Sexto Round ainda em dezembro, tá concorrendo a todos esses prêmios, sete camisas e tudo que eu acabei de dizer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? A última resenha no canal, na verdade não foi resenha, foi o Top 6, 6 melhores de 2020. A minha lista sobre quem se destacou e quem mais fez no MMA nesse ano que está se encerrando. Para conferir, é só clicar no vídeo aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.